E aí, gostaram do passeio? Gostamos, gostamos, Nassas. Obrigado. Aqui, quando quiser só me avisar que eu pego os cabalhos de novo. Tá certo. Isso, Nassas. Ai, eu estou moída. Não pensei que eu fosse me cansar tanto. E eu. Vamos entrar e descansar um pouco até a hora do almoço. Com licença, eu lhe trouxe um chá. Pode deixar em cima? Que eu já tomo já. Mas a senhora tem que aposar demais. Precisa descansar um pouco. É, eu sei disso. A Belinha e a Ritinha já voltaram? Não, senhora. Aquelas duas, quando saem pela fazenda, esquecem da vida. Mas quando elas chegarem, me mandem a Belinha aqui. Sim, senhora. E o primo Joaquim e a moça? Acabaram de chegar do passeio a cavalo. Você peça desculpa pra eles. Digo que eu não estou me sentindo disposta. Por isso que eu não levantei. O que eu digo? Você cuida pra que não farte nada pra eles. Pode deixar. E se precisar de alguma coisa, é só chamar. Licença. Ai, vê se sossega esse pito. Você tá me deixando escadeirada, moleque. Licença. Onde está meu filho, dona Maria? Saiu, mas o coronel é a boa nerd. Dona Melenciana tá lá no quarto deitada. Ela mandou pedir desculpa pro senhor e pra dona pequenininha. Ela não amanheceu muito disposta, não. Diga a ela que não precisa se preocupar conosco, Maria. Nós estamos bem. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Eu chamo se precisar. Licença. Eu não entendo esse meu filho. Deixe ele, Joaquim. Para lhe ser franca, eu estou adorando a sua companhia. Adorei a viagem de trem. Adorei o nosso passeio de ontem. E o passeio a cavalo hoje. Eu acho que... Prefiro estar com você do que com ele, se quer saber. Agora, se me der licença, eu vou me refrescar. Estou morrendo de calor. Licença. O que será que ela quis dizer com isso? Já tem um pouquinho pensado, senhor. Mara. Boa, Pedro. Já abortaram do passeio? É. A Piquitita estava cansada. Não sei se do passeio ou da companhia. Não vamos discutir isso agora, papai. Eu já lhe disse que não acordei muito disposto. Não estava disposto para sair a cavalo. No entanto, saiu com o primo do Anerj a pé. Por insistência dele. Por insistência minha, uma ova. Se eu soubesse que você ia tratá-la com um tamanho e indiferença, eu não teria trazido ela comigo. Está certo, papai. Mas não vamos discutir isso agora. Bom, gente. Vamos se lavar, porque daqui a um pouco vai ser servido o almoço. E por falar isso, onde é que anda a mercena? Ela está no quarto descansando, primo. A empregada disse que ela não amanheceu muito boa. Ah, eu já acho. Então eu vou lá. Vou ver o que é que ela tem. Me dê licença para... Mas que atrevimento dele. Ah, se o Bonerj descobre isso. É capaz de dar uma surra nele de tirar bicho. É melhor dar um fim nessas cartas. Antes que o Bonerj encontre isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Música